De acordo com a previsão dos analistas, a inflação no ano que vem deve ficar em 5,12%. O índice é menor que a expectativa anterior, que era de 5,14%. Também foi registrada melhoria nos índices da produção industrial, que intensificou a atividade nos últimos meses. Em julho, o crescimento foi de 0,1% com relação a junho. Foram cinco meses seguidos de resultado positivo. Este gerente de marketing trabalha em São Paulo com fornecimento de impressoras em grande formato para o mercado gráfico. Para ele, os investidores estão mais confiantes. Muitos clientes nos procuravam com interesse de comprar os produtos e continuar investindo, mas com um cenário tão estável como estávamos passando, decidiam postergar. Hoje não, hoje com esse cenário um pouco mais estável, voltaram a nos procurar e estão investindo. E acreditamos que agora, daqui para frente, a tendência é melhorar ainda mais. Os dados são do último levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, que apontou alta na fabricação de bens intermediários, como os manufaturados e os bens de consumo duráveis. De acordo com a pesquisa, os últimos cinco meses já acumulam um crescimento de 3,7%. O Instituto também revelou avanço nos investimentos, depois de dez trimestres de queda. Entre o primeiro e o segundo trimestre de 2016, o aumento foi de 0,4%. O secretário interino de Competitividade Industrial do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior ressaltou a retomada da confiança na economia brasileira. As medidas tomadas pelo governo têm indicado a possibilidade de retomada do crescimento e o mercado tem entendido que essas medidas têm sido, não só, no momento, suficientes com as medidas que podem ser tomadas agora. O FMI, por exemplo, reviu suas estimativas, suas projeções para o crescimento deste ano da economia brasileira e também para o crescimento da economia brasileira em 2017. Para 2016, o FMI projetava uma queda de 3,8% na nossa economia e agora eles revisaram os dados e acreditam numa queda de 3,5%. Ano que vem, em 2017, eles projetavam uma economia estabilizada, que não cresceria e tampouco haveria uma recessão, mas já projetam um crescimento da economia de 0,5%. Percentual